Então, se você, ah, eu vou começar a aprender a criar aplicativo, e você compartilhar isso com pessoas que não estão nem na mesma área que você, as chances são de que você vai receber um balde de água fria, entendeu? Então, fica até essa dica aí. Quer que o negócio seu prospere? Junte-se com pessoas que estão no mesmo objetivo. Por isso que comunidade funciona muito bem. Comunidade é o quê? É um monte de pessoas que estão no mesmo objetivo. E daí o cara, vamos supor, naquele ponto que eu falei para você, ah, eu estou desanimado, eu entrei no curso lá, mas eu estou desanimado, acho que eu vou desistir desse negócio. Cara, quando você entra no grupo, você vê o pessoal postando aplicativos, postando resultados, caramba, velho. Você vai olhar, você vai falar assim, nossa, cara, não, só eu que estou ficando para trás? Não, eu vou em prol desse negócio aqui. YouTube, YouTube é uma comunidade. O que a gente está aqui é uma comunidade, certo? Então, é muito mais difícil de você desistir. E aí O que a gente está aqui é um pouco mais difícil de você desistir. E aí O que a gente está aqui é um pouco mais difícil de você desistir. O que a gente está aqui é um pouco mais difícil de você desistir. O que a gente está aqui é um pouco mais difícil de você desistir.